Um Samula, um Samula, um Samula, um Samula Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Vini e nesse vídeo aqui eu espero que seja o último vídeo que eu faço sobre Daniel Penin. Bom, seguindo um pouco da ideia do vídeo anterior, se vocês não viram, vou deixar um link na descrição pra vocês lerem. Eu vou ler alguns comentários que fizeram no meu vídeo de pessoas que vieram defender ele e também algumas informações novas que eu não tinha até o momento. Uma delas, ele falou nos stories do Instagram dele, ah, invadiram a minha empresa, pularam o muro, não sei o que, eu vou mostrar tudo na live de hoje, que foi a quarta live que ele fez no YouTube. O que ele mostrou? Prints dizendo que teve uma invasão no site dele e só. E que desligaram a energia também, ele falou na live, não teve nada disso na live que ele mostrou. Ele não falou, não mostrou nenhuma prova disso. Bom, será que o muro que ele tava falando que pularam foi o firewall do site? Porque até onde eu sei, um site não tem muro, né? Ou agora tem, é uma tecnologia nova 2024. Bom, seguinte, então, seguindo algumas coisas aqui que comentaram. Eu não sou hater do Daniel Penin, eu não sou pró-Bolsonaro, pró-Lula, pró-choquei, pró-mind. Eu quero que todos se ferrem, todos os mentirosos se ferrem. Eu tô do lado da verdade, não encubro nada. Daniel Penin fez uns vídeos excelentes usando conteúdo que já existia na internet, ele mesmo confessa isso. Só que ele editou melhor, ele mesmo confessa isso, os tópicos, né? Quando ele denunciou o Felipe, quando ele denunciou o Mind, quando ele denunciou o Blaze. Ele fez uma boa ligação, uma boa edição. Isso é mérito dele. Esses vídeos são verdadeiros e tem o seu valor, sim. Porém, isso não torna tudo o que ele venha a fazer correto, entendeu? Uma atitude boa não anula outras atitudes ruins que a pessoa tome. Então, o que ele fizer de certo, eu vou dizer beleza, parabéns, como no caso desses vídeos. E o que ele fizer de errado, eu vou dizer assim, porra, cara, ele pisou na bola. Tem alguma coisa errada em vender cursos? Isso também falaram no vídeo anterior. É claro que não. Não tem nada de errado em vender cursos. Afinal de contas, aí todo mundo vende alguma coisa, nem que seja o seu tempo. Não está nada de errado em vender curso. Mas está errado quando a pessoa diz que não vai vender nada. Então, antes de continuarmos aqui, deixa eu mostrar um videozinho para vocês. Pessoal, créditos desse vídeo vai para o New York Treta. Eu não tenho o vídeo original do Daniel mostrando isso, mas porque eu não baixei das propagandas, das chamadas que ele estava fazendo para o Grande Reset. Muita gente não entendeu por que o Rage, porque olha a chamada que o cara estava fazendo para o Grande Reset. Nascimento, inclusive, dia 8, 9 e 10 de janeiro. Grande Reset. Daniel, Reset é para me vender alguma coisa. Não, sua mula. Eu quero te ensinar a vender. Eu não preciso te vender nada. Não quero te vender. Eu quero que você venda. Porque se eu ensinar você a vender, eu ganho dinheiro. Viram? Bom, o New York Treta fez um vídeo grande aqui. Essa moça está falando da inocência, replicando o que o Daniel tinha falado nos stories, de pular o muro e não sei o que. Ela falando da inocência. Isso foi antes de vir à tona o resto das coisas. Mas, basicamente, o cara estava dizendo que não ia vender nada. Então, supunha-se que ele ia entregar algum conteúdo gratuito. Nem se desconfiava que se tratava de mais um Fórmula do Lançamento. Que foi o caso. Então, esse foi o principal motivo da polêmica. Ele falou que não ia vender nada. Ninguém estava esperando um conteúdo pago. E, olha, eu tenho certeza que se ele vendesse um conteúdo pago de até R$ 997, ele poderia ter um total de vendas, talvez, bem superior ao que ele teve lançando um curso que chega a R$ 6 mil. Ele falou que não ia cobrar nada. Mas, olha aqui. R$ 1.997, totalizando a bagatela de R$ 5.988. Porém, você ainda pode usar o cartão de crédito e fazer parcelado em 12 vezes com juros. Entenderam o motivo da revolta agora, pessoal? Não é que eu estou atacando, cara. É que a maneira que ele fez as divulgações... E aquela versão que você viu ali foi só uma das vezes que ele falou que não ia cobrar nada aqui. Foi só uma das vezes onde ele falou que não ia cobrar nada. Mas ele cobrou, na verdade. E cobrou muito. E, olha, sinceramente, se você é uma das pessoas que vem aqui no vídeo defender ele... Beleza. Não tem problema. Eu notei que eu comecei a ter alguns ataques no vídeo anterior, tá? O YouTube está filtrando todos os comentários que postam palavrões ou que postam alguma coisa inadequada. O YouTube filtra. E eu vou lá e vejo nos filtros. E se tem alguma coisa lá que está tudo bem ser liberado, eu libero. Então, tem alguns comentários até meio negativos que eu liberei. E está de boa. Agora, se a pessoa vem falando muita asneira... Então, o YouTube vai bloquear e eu simplesmente vou banir a pessoa. Tive que banir algumas pessoas. Por isso, tem um comentário na descrição daquele vídeo informando que se eu tivesse que tirar o vídeo do ar é porque eu sofri ataques. A verdade é que eu não estou atacando o cara. Então, apesar de algumas pessoas virem defender ele. Provavelmente são pessoas que compraram o curso lá. Então, vieram defender. Porque, imagina, se você está postando um negócio, aquele ali é o seu herói. Você não quer que o herói caia, né? Então, é isso que eu acredito que possa ter acontecido com muitas pessoas aí. Galera, eu espero de verdade, se você comprou esse vídeo, esse curso do Daniel, que você tenha pelo menos a possibilidade de recuperar os R$6.000 que você investiu. Espero que você tenha pelo menos essa chance. O que eu acho que não vai ocorrer. Faz o seguinte, faça um favor para você mesmo. Abra o Google e procura isso aqui. Marca milionária, reclame aqui. Veja as reclamações que tem aqui. Eu não vou ficar lendo de uma por uma. Basta você pegar só a primeira aqui e já ler. Aqui. Leia algumas. Eu acho que ele está fazendo a mesma coisa de novo. Isso é de janeiro de 2023. Depois da suposta data do acidente dele. Que eu acho realmente que o acidente dele ocorreu. Mas eu não sei se esse acidente ocorreu no dia 22 do 2 de 2022. Como ele disse. Mas, de qualquer maneira, se o acidente ocorreu naquela data, essa denúncia aqui é de um ano depois. Praticamente um ano depois. Essa aqui também. Agosto de 2023. Então, é bem para frente. Um ano e meio depois. Faça essa pesquisa para você avaliar. Se você está pensando em comprar o curso. Não sei se ele fechou as aulas ou não. O fato é que ele não liberou conteúdo nenhum nas lives. Então, ele fez uma quarta live. Que foi uma espécie de reparação de danos. Da terceira live. Que foi um fiasco. E depois ele fez uma quinta live. Que foi tipo a primeira aula ao vivo do Masterclass. Que ele falou que o Masterclass só ia começar no dia 22 de janeiro. Se eu não me engano. Isso é outra estratégia que ele sempre faz. Ele lança o curso. Você tem sete dias para pedir o reembolso. E o curso começa muito tempo depois do reembolso. Do prazo dos sete dias ter decorrido. Então, você não tem mais como pedir reembolso. Apesar que ele diz. Não, você tem 60 dias para fazer. Você vai comprar o curso por 60 dias. Depois você tem mais 60 dias para aplicar tudo o que você viu no curso. Ou seja, quatro meses. Se depois de quatro meses você não conseguir fazer dinheiro nenhum. Eu te devolvo. Não o valor que você pagou pelo curso. Eu te devolvo 10 mil reais. Ele diz isso. Só que na prática. Acho que ninguém vai conseguir esse reembolso. Por mais que faça tudo o que ele diz. Porque é muito fácil ele dizer. Não, faltou você aplicar tal detalhe. Você não fez tal coisa. Você não fez direitinho como eu mandei. Porque essas são as entrelinhas desse tipo de contrato. Vai ter alguma coisa que eles vão poder alegar. Você não fez isso. E por isso você não tem direito ao reembolso. Escrevam o que eu estou dizendo. Eu estou aqui fazendo uma espécie de previsão do que vai acontecer no futuro. Eu espero que você que tenha comprado esse curso dele. Que realmente não tenha arrependimentos. Eu espero. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Que eu estivesse errado e quem comprou o curso se der bem. Mas infelizmente a probabilidade disso acontecer é bem baixa. E agora sim galera. Eu vou ler alguns comentários que fizeram aqui no vídeo. Tem vários comentários como vocês estão vendo aqui. Esse vídeo aqui galera está com uma quantidade impressionante de likes. Está com 97 para 98% de likes em relação aos dislikes. Vocês não veem os dislikes. Mas teve 11 dislikes até o momento nesse vídeo só. Claro que eu falando isso às vezes ele vai falar para a botizada dele vir aqui e dar dislike nesse vídeo. Talvez ele faça isso. Ele tem capacidade disso. Afinal de contas tinha muita gente na live. Mas está aí. O percentual orgânico é esse. A grande maioria. Mais de 97% das pessoas que assistiram o vídeo estão concordando com ele. Com ele. Não o Daniel. Com ele. O vídeo. Estão concordando com esse vídeo. Entendeu? Vamos ver alguns comentários aqui que eu vou responder. Isso é verdade. Piores partes da live foi ele amaciando o próprio ego. Chamando seus inscritos de mula. Galera ele ficou praticamente 8 horas se elogiando. Falando do acidente. Que ele superou não sei o que. Que ele mudou de vida. Que ele é diferente e tal. Ele só fala que vai provar algumas coisas. Nunca prova nada. E está fazendo a mesma coisa. É o mesmo modo os operandes de antes. Rapaz. Você disse tudo o que senti também. Esse comentário aqui é. Dizendo que vendia tudo o que tinha. Ferrari. Ele é o rei do marketing. Blá, blá, blá. É. Basicamente o que eu falei. O cara estava se elogiando o tempo todo. Preço caríssimo do curso. Ele ensinou como não fazer marketing digital. Espero que isso não fique por isso mesmo. Teve oportunidade de se tornar o cara mais influente das redes. E não enxergou a oportunidade. Poderia vender. Mas se ele entrega de graça. Pelo menos. É. Realmente. Eu não tenho nada contra quem vende curso. Tá. Valeu. Seu vídeo contribui com marketing. Beleza. Valeu aí parceiro. Deu um ótimo exemplo de funil de vendas na prática. Atrair um monte de pobre com a promessa de ensinar de graça e ganhar dinheiro do zero. E depois oferecer um curso de dois pau e meio. É. Isso aí mesmo. O pior problema nem é o curso. Tu indicava que seu lançamento de print on demand é uma demanda gigantesca. E do nada limita a própria clientela em troca de dinheiro rápido e garantido. Prefere dar aula para 60 do que 6 mil que possam pagar um valor menor. Não sei. Eu acho que flopou. Mas. Eu tenho certeza também que a Live 4 ele conseguiu reverter muitas pessoas que estavam na dúvida. Ele conseguiu trazer para o lado. Eu tenho certeza que saiu muitas vendas aí. O engraçado que o reclamar aqui já está lotado de reclamações. Isso é verdade. Pague uma faculdade que é mais lucro. Achei que ele ia lançar uma fábrica de encapsulados onde você cria o produto sem pagar os 35 mil. Será uma beleza né. Se tivesse como pegar um produto pronto e só mudar o rótulo né. Realmente deu muitas informações grátis e boas. Sim. Ele fez isso no canal dele. Durante esses 500 e poucos vídeos aí né. Mas. O problema foi que ele falou que o grande reset ele ia dar muitas informações úteis. E ali não veio informação nenhuma. Esse foi o problema. Tá então. Não adianta ele vir na live de contenção de danos. Vocês não entenderam. O todo o conteúdo grátis já está lá no canal. Porra. Não cara. Não. Tu falou que esse conteúdo ia vir nas lives aí do grande reset. Nem vou comentar porque concordo 100%. Nunca pagaria 6 mil. Perdi 3 dias de sono assistindo as lives. Dormindo tarde e acordando cedo para trabalhar. Moro em Portugal. 3 horas de diferença. É mano. Ih rapaz. Foi pesado então. As lives dele acabaram aí o que? Tipo 11 horas né. Cara. Foi dormir 2 da manhã. Quando eu vi os resumos dos livros eu fiquei. Hã? É isso mesmo? É isso mesmo. O cara é ninja né? O que vocês acham? O cara pegou 1.200 páginas e conseguiu resumir em 9 frases? Caraca. Eu queria ter esse poder. Até estava levando a sério. Mas fica difícil depois dessa. Conta as 512. Apenas 200 estão disponíveis no YouTube. Na verdade eu acho que está os 500 disponíveis sim. A última vez que eu vi o canal dele estava lá. Eu tenho um contador lá de vídeos. Estava dizendo que tinha uns 520 vídeos disponíveis. Ele tinha que ser mais honesto com o propósito. Ganhar grana ajudando. Simples assim. Como você disse. Poderia ter cobrado até um valor menor. Tenho certeza que muitos comprariam. Poderia até mesmo superar as compras. Um valor maior. Pois é. Jogou um ano inteiro de trabalho no lixo. Deu um tiro no próprio pé. Na live 2. Para quem não entende tanto assim. Teve muito conteúdo sobre funil. Sim. A live 2 foi a única onde ele apresentou um pouquinho de conteúdo. Ali sim que teve as utilidades. Foi na live 2 que veio os mapas mentais. Que é só um índice de assuntos que o curso dele tem. Foi ali que veio também o resumo dos livros. Meu Deus. Aquilo é uma vergonha. E foi ali que veio também um pouquinho de conteúdo. Sim. Ali veio sim. Por isso que eu digo que as lives dele. De todo o tempo. Se você contar a quantidade de horas. Que as lives tiveram. Teve 1% desse tempo foi conteúdo. E estava ali na live 2. A live 1 e a 3 são completamente descartáveis. A 4 também. Porque a 4 é só ele tentando reverter o estrago da 3. Tentando rebater. Refutar as coisas. E vender o curso. Sem acrescentar conteúdo novo. Então a live 4 também esquece conteúdo 0. E a live 5 aí sim teve mais um tanto de conteúdo. Mas lembrando que ele tinha a intenção de parar na live 3. A 4 e a 5 vieram justamente por causa do hate. Que a live 3 causou. Excelente. Assisto a todas. Estava animadão. Me decepcionei. Ridículos valores. Baixei as lives. Mas tudo inútil. É parceiro. Inútil mesmo. Pior que falou mal da Blaze. Tá, tá, tá. Que são mentirosos. Mas como ele disse. Chame-os do que você é. E acuse-os do que você faz. Foi pura frustração. Pior é o gado dizendo que ele é um gênio. Que tem que cobrar caro mesmo. É. Esse pessoal tem que comprar lá. Gastar os 6 mil mesmo. E depois vim aqui no vídeo comentar. Ó. Eu comprei o curso e me dei bem. Olha aqui ó. Esse pessoal tem que fazer isso. Mas eu acho que esse pessoal vai simplesmente ficar quietinho. Porque vai ter que assumir um preju. Ou vai pro reclame aqui. Não vai vir aqui nesse vídeo dizer. É. Você tinha razão parceiro. Pedro se lascou junto. Pedro Miranda. Eu não sei quem é o Pedro Miranda. Pensei que fosse fazer um lançamento da Print On Demand com a Capsule. Fiquei super interessada. Só que nem de graça dá pra ouvir um show de arrogância desse. Gatilhos mentais que muitas pessoas fracas caem. Não dá pra ouvir ele falando. Desse acidente o tempo todo. A energia do cara é muito densa. É. Parabéns. A propósito. Não consegui pegar o link dos mapas mentais. Tá. Quanto aos mapas. Eles são apenas uma divisão em tópicos de possíveis conteúdos. Exatamente. É apenas um índice dos conteúdos que ele vai estar no curso dele. Pra você saber. Onde encontrar aquele conteúdo. Quando você comprar o curso. Quando o cara quer ser muito malandro. Ele se atrapalha. Na metade da primeira live cai fora. Realmente. A primeira live. Poxa. O maior tempão. Só falando de si mesmo. É. Foi complicado. Eu assisti galera. Galera. Olha. Eu assisti de verdade. Todas as lives. Todas. Até o fracasso ali. Até a terceira. Depois a live de reparação de danos. Eu também assisti. Mas depois disso. Ficou difícil. Porque foi muitas horas desperdiçadas aí. Sem aprender nada. E realmente foi muita enganação. Se ele fala que. Isso ninguém faz. Se ele fala na primeira vez que ia vender curso. Já falando o valor. Ninguém fala o valor assim. Tá. Do nada. Já quando vai sair. Mas fala que vai vender um curso no final sim. Ninguém fala que vai. Vou te entregar tudo de graça. Não. Normalmente os anúncios são. Vou te entregar tal coisa de graça. E realmente. Essa tal coisa. Esse tal conhecimento de graça. Ele sai nas lives. E daí quando a pessoa faz o lançamento. É tipo. Ó. Quer aprofundar mais o assunto. Aí tem o meu curso pago. Entendeu. Todos os. Quem segue a fórmula de lançamento. Faz dessa maneira. Que não foi o jeito que ele fez. É. Ó. É o seguinte. Ó. Isso aqui galera. Se você quer pedir reembolso. Só. É. O curso só vai começar no dia 22 de janeiro. Você tem que pedir reembolso antes. Você tem sete dias para fazer isso. Depois você não consegue mais. Tá. Então. Outra coisa que as pessoas estão falando. A plataforma onde esse curso está. É uma plataforma própria do Daniel. E as pessoas estão dizendo. Nos comentários aqui. Eu já vi alguma. Não sei se vai aparecer. Que. Não tem opção de pedir reembolso. Lá. Então. Eles podem. Bom. Minha plataforma. Minhas regras. Tirar opção de reembolso. Apesar que pela lei não pode. Dentro de uma Hotmart. A Hotmart não permite isso. Mas uma plataforma. Ou Bripe. Ou Monetize. Eles não permitem isso. Mas na plataforma própria do cara. Ele faz o que ele quiser. Ele é o dono. Aqui perguntando. Se o drop. O afiliado pode se considerar morto. Não. Não está morto não. Tá. Mas o drop. Ele está cambaleante. Principalmente o drop internacional. Mas. Realmente. Está chacoalhado. Mas não está morto. Sem roteiro. Quando não tem roteiro. Ou uma edição bem feita. E cortes. A verdade vem à tona. Olha. O Colin aqui. Ele fez um vídeo bem bacana. Eu aconselho que vocês acessem o canal dele ali. E assistam. Tá. Gostei do vídeo dele. A live 3. Foi um soco na boca do estômago. Uma galera reclamou. E no final tirou a live do ar. Sim. Teve muito xingamento. Galera. E depois eu vi também na live 4. O pessoal lá reclamando um monte. E o. O Mike principalmente soltando os comentários lá. Ah. Meu ban cancela sonhos. Não sei o que. Não sei o que. E estava banindo todo mundo que falava qualquer coisa. Desprestigiosa. Se não fosse para lamber as bolas do Daniel. O comentário não passava. Tinha que lamber as bolas. Ou fazer uma pergunta que não era em tom de crítica. Mesmo se você fizesse uma pergunta. Que não é em tom de crítica. Mas que é uma pergunta assim. Meio. Difícil de ser respondida. Meio de colocar o cara na saia justa. Era ban. Levei o cara a sério. Comecei a assistir esse show de horrores. Uma explosão de ego. Insuportável. Sem contar que fala igual aos pastores da Universal. Ele usa o mesmo método. É. Foi decepcionante. Ficou abaladão mesmo. Não existe dinheiro fácil. Nem me liguei que não era o pacote completo. Pois é. Porque todo lançamento tem uma polêmica. Por causa do detalhe. Marcelo Brigadeiro gravou. Sobre o resumo do livro. Apenas uma tentativa ruim de apresentar um capítulo do livro Dotcom. Esse e-book foi gerado com IA. Nem se deram ao trabalho. Dois mil reais para cada minuto de vídeo editado. É. Eu queria ser o editor do cara. Se o valor for esse mesmo. Triste os comentários. Um monte de gente falando que pegou empréstimo. Pois é. Galera. Eu vi no reclame aqui gente falando isso. Eu peguei empréstimo. Aí está lá na resposta da empresa. Não aconselhamos ninguém que pegue empréstimo. Blá, blá, blá. Puxa vida. Não quero te vender nada. Quero que você venda. Quero ter acesso aos livros. Ele não disponibilizou os livros. Veja o reclame aqui. Cheio de pessoas que compraram e não receberam. É. Ó. Vai lá. Vai abrir o carrinho de novo. Esse aqui. Esse rapaz aqui subiu a live 3 e ganhou um strike. O Daniel tentou fazer o... É. Fazer o que o Brunson fez. 3 milhões de dólares em uma apresentação. Mas aqui não é assim simples não no Brasil, né. Na verdade não ouvi falar o que aconteceu. Foi só venda de curso. O fato é que ele pisou na bola feia e falou uma coisa. Então aqui não é se aproveitar do hype. É comentar a respeito de um assunto do momento, né galera. É para abrir os olhos do pessoal. Então isso eu acho que é um trabalho necessário. Eu acho que é necessário que se fale sobre essas coisas. Mó fanfarrão enganou a galera. Diz que ensina... Estou esperando ele ensinar. É, vamos esperar eternamente, né. Se a gente não pagar os 6 mil reais lá. Não entendo mal. Todo mundo pode vender. Mas não mente que não vai cobrar. Chamada de curso. Olha lá, Débora G. Barbosa. Galera, se vocês souberem quem é essa pessoa. Dizem nos comentários que eu não sei quem é não. É 2.500, não é um curso. É uma mentoria, né. Uma masterclass. Não é um curso. Então, jogo de palavras. Tudo em terço financeiro. O cara foi tão agressivo que usou a Bíblia para descrever a sua ressurreição. Usou números da Bíblia para fazer comparação como se fosse um Messias. E acima de tudo, tentou mostrar que acabaria com o marketing digital. E que só ficaria empresa dele no mercado. Muita pretensão. Aham. Isso mesmo. As pessoas que estão escriturando me respondam. Tem capacidade para fazer algo do nível que ele ensina. Gravar e entregar de graça. Porque me diz aqui. Algum de vocês trabalha de graça? Porque se tem um curso desse gratuito, por favor, me passe aí o link. O cara largou mais de 500 vídeos ensinando muita coisa de marketing. Então, é assim. Depois da terceira live, ele passou o dia todo refletindo em como fazer a contenção de danos. Em como mudar a imagem dele e tal. E quando chegou na live 4, ele apresentou esses argumentos. E foi os argumentos que ele fez na live 4. Que esse user UH5 aqui está comentando. Ele caiu na lavação de mente da live 4. Então, aqui vale ler a minha resposta também. Seu comentário prova o meu ponto de vista que falei no comentário anterior. Tirou o dia 11 para refletir e montar uma nova estratégia de convencimento. Ele aplicou essa estratégia de convencimento na live do dia 11. E você veio aqui repetir exatamente o mesmo argumento que ele usou na live. Tenham gratidão. Fiz 500 vídeos de graça. Ou seja, a estratégia dele serviu perfeitamente em você. O que as pessoas estão criticando basicamente é que ele fez o maior fusoê. Dizendo que ia revirar o mercado e não ia vender nada. Não ia cobrar nada por isso. E o que ele veio propondo nas lives. Ele ofereceu alguma coisa gratuita? Pois é, né? Mas tu também está vendendo curso na descrição. É sempre assim. O sujo falando do mal lavado. Ah, Nati Lee. Merece uma resposta própria aqui. Leia a minha resposta. É sempre assim. O sujo falando do mal lavado. Todo mundo querendo enriquecer vendendo curso. E criticando o coleguinha para parecer ser diferente quando é semelhante. Então é o seguinte. Isso é verdade, galera. Se vocês olharem a descrição do meu vídeo. Tem curso sim. Só que olha só. Mas eu faço propaganda dizendo que vou ensinar algo de graça como o Penin faz? Aliás, muito pelo contrário. Para você ver a descrição dos meus vídeos. Você faz por vontade e interesse próprios. Não tento iludir ninguém. Você realmente não assistiu o vídeo todo. Assiste aí do 10 ao 12 pelo menos. Onde eu digo que eu não vejo nada errado em ninguém vender curso. E aliás, galera. Os meus links na descrição. Eles não são de cursos meus. Vocês se quiserem ver um desses cursos aí. Eles são como afiliados. Não sou eu o produtor do curso. Eu não faço propaganda nenhuma. Já tive algumas divulgações que eu falei dos cursos em vídeos muito anteriores no canal. Mas hoje está ali discreto na descrição. Se você ver os links. É o seguinte. Você vai abrir a descrição do meu vídeo. Você vai rolar a descrição. Você vai encontrar os links lá. E você vai decidir entrar por conta própria se você quiser. Eu não estou dizendo para você ir lá e fazer isso. Não estou fazendo anúncio. Não estou dizendo que eu vou ensinar nada. E depois apareço cobrando por isso. Não. Está lá o link do curso. Se você quiser. Você vai abrir. Vai ver do que se trata o curso. Vai ver valores. Nem sei o valor que está atualmente. Já faz tempo que eu nem mexi mais nesses links. Então realmente é muito diferente o contexto. Eu nunca prometi nada para ninguém. E eu nem fico divulgando. É muito diferente. Compra quem quer. Acredita quem quer. Ninguém é obrigado. O modo brasileiro é viver de assistencialismo. Gosta de viver de bolsa. Governo. Mentalidade chucre. Isso aqui está defecando pelos dedos. E não assistiu o vídeo inteiro. Porque realmente compra quem quer. E eu disse que não tem nada de errado em vender curso. O errado é eu te dizer. Vem cá que eu vou te ensinar de graça. Aí quando você vem aqui. É o seguinte. Na verdade eu não vou te ensinar nada. Se você quiser aprender alguma coisa. Tem os meus vídeos que estão aí no meu canal. Você pode assistir. Mas se você quiser aprender de verdade. Você vai me pagar R$2.500 pelo conteúdo base. Ou R$6.000 para ter o meu conteúdo completo. Para ter acesso a ele. Beleza? Errado é isso. E essa pessoa aqui motivamente. Cara. Olha o comentário da pessoa. Esse é o nível do QI das pessoas que acreditaram no Perinho. Então você. Um. Milhares. Que invadiram a plataforma. Detalhe. Está faltando algumas palavras aí. Não está não? Algumas conexões aí. Para essa frase fazer sentido. Você. Um. Milhares. Que invadiram a plataforma. Tá. Então você também não entendeu nada. Para começar. Não é curso que ele está vendendo. Se informe. Você é mais um mané fazendo vídeo. Falando do Daniel. Para querer aparecer. Vamos ver a minha resposta. Eu invadi. Eu não tenho tempo. Paciência. E nem conhecimento para isso. Galera. Eu não invado nada. Não tenho tempo. E nem conhecimento. Mesmo se eu tivesse tempo. Eu não sei fazer isso. Aliás. Eu perdi o meu tempo com ele. Porque eu assisti todas as lives. Inclusive a de ontem. Isso no caso. É a terceira live. Quando eu postei esse comentário. Eu esperava. De verdade. Pelo menos. Aprender uma ou outra dica útil. Com as lives dele. Mas o fato é que ele não agregou. Nada. Novo. Puro marketing. Já pensou acompanhar mais de oito horas. De intervalo comercial. Aqui fica a reflexão para você. Já pensou você ligar a sua televisão. E deixar oito horas. Tocando comercial. Intervalo comercial direto. Intervalo comercial sobre o mesmo produto. Ainda por cima. Essa foi a sensação. A sensação. Quando eu vi as lives dele. Aliás. Ele deve ter tirado o dia de ontem. Dia onze. Para refletir. Montar uma estratégia. Para tentar melhorar os efeitos negativos da live três. Porque na live de ontem. Teve um desempenho bem melhor na linguagem corporal. Ontem deve ter saído umas várias vendas extras. Mas não me convenceu. Na live três. Que ele ocultou. Ele sofreu. Gaguejou. Ficou sem jeito. Pelo seu comentário. Pelo visto. Você se tornou mais um zumbi dele. Vai lá pagar os seis mil. Vai. Se confia. Vai fundo irmão. Galera. Eu vou começar a chamar o pessoal que vem defender aqui nos comentários e tal. Porque são pessoas que tiveram a mente lavada. Pelas justificativas que ele apresentou. Tiveram a mente lavada. As pessoas não tem mais a capacidade de pensar por conta própria. Portanto. Se tornaram um zumbi. Então por isso que eu usei essas palavras aqui. Desculpem. Mas vocês dizem que entendem de marketing e não sabiam o que o cara ia vender. É sério isso pessoal? Na verdade eu desconfio que ele ia vender alguma coisa. Só que assim. Olha. De tudo quanto é produtor de conteúdo que eu já vi. Rodrigo Coen. Bo Williams. Até o Portis Trader. Galera. Eles ensinam alguma coisa. Por mais mequetrafic seja o que eles ensinam no vídeo. Mas eles ensinam. Quando eles vão fazer evento de lançamento. E depois no final vendem o produto. Ah. Quer aprofundar nos conhecimentos e tal. Tem o produto. Mas eles ensinam conteúdo. O Daniel não ensinou nada. Então aqui veio uma pessoa responder. Não foi essa questão que ele citou no vídeo. Não foi isso mesmo. Não foi criticando que ele ia vender no fim. Foi criticando que ele não ensinou nada de graça. Comenta assim. Ao menos assistiu ao vídeo. Foi isso mesmo que a pessoa fez. Exatamente. Eu ia comentar justamente isso. É muito primária essa observação. Não precisa nem assistir live para saber disso. É só ver. Eu estava indo em empenho. Esforço do produtor. Já dá para ver isso. Meu amigo assistiu o vídeo por inteiro. E o contexto foi justamente esse. Exatamente o que ele demonstrou. O cara não entendeu. Assistiu o vídeo e não entendeu. De certo. Ele só deixou rolar. Botou no 2x. 8x. E não entendeu. Como um cara gasta centenas de milhares. Milhares de reais. Com anúncios. Rodando a internet. Ainda se expondo com polêmicas. Tretas. Não vai fazer uma oferta. Não. É verdade. Não. Tudo bem o cara vender o curso. Tudo bem. Eu falei isso no vídeo. Ó. Você não entendeu o que eu tentei passar no vídeo. Assiste pelo menos do 10 ao 12. São 2 minutos. Você consegue assistir 2 minutos de vídeo? 2 minutos. Aí eu já falo. Não tem problema você vender os produtos. O problema é você iludir as pessoas. Ó. Vem aqui. Eu vou te ensinar tudo de graça. Não vou cobrar nada por isso. Porque quando você for aplicar isso. Você vai vender os meus produtos. Usar minha logística. E pagar minha contabilidade. Então eu já vou ganhar de graça. De qualquer forma. Sem que eu precise te cobrar. Para te ensinar as coisas. Foi isso que ele falou. Mas. Na prática. O que que aconteceu? Realmente. Se ele tivesse vendido um curso. Mas pelo menos ele tivesse ensinado alguma coisa de útil. Não teria tido um rage tão grande. O problema foi que. Nas lives dele foram completamente inúteis mesmo. Mas. Tu também está vendendo o curso. Ó. De novo. Não. Está repetindo. Não sei. Ah. Essa pessoa veio aqui. Natili. Parabéns para você. Porque eu não sei se você tem alguma. É. Que se apareceu. Ou que você postou três vezes o mesmo comentário. Então eu fiz questão de postar também três vezes a mesma resposta. Beleza? E é isso. Encerramos os comentários aqui. Então galera. Fiquem muito espertos. Tá? E nunca se esqueçam que. Isso aqui. Cemento inclusive. Dia oito, nove e dez de janeiro. Grande reset. Ah Daniel. Reset é para me vender alguma coisa. Não. Sua mula. Eu quero te ensinar a vender. Eu não preciso te vender nada. Não quero te vender. Eu quero que você venda. Porque se eu ensinar você a vender. Eu ganhei dinheiro. Pularam. Se tornou isso aqui. Totalizando a bagatela de cinco mil novecentos e oitenta e oito reais. Porém você ainda pode usar o cartão de crédito e fazer parcelado em doze vezes com juros. O que com certeza. Então é isso galera. Espero que tenha sido útil para esclarecer mais alguma coisa. Possivelmente esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre o assunto. A não ser que surjam mais informações relevantes para a gente incluir. Eu não tenho intenção de continuar falando sobre ele. Dar marketing para ele. Eu não sei se ele está usando o batido marketing. Falem bem ou falem mal. Mas falem de mim para tentar engarear algumas vendas. Eu não sei disso. Então é isso galera. Postem aí nos comentários. O que vocês estão achando disso tudo. Mas por favor não ataquem nem o meu canal. Nem o Daniel. Não precisa de ataque. Nós somos pessoas civilizadas. E não precisamos apelar para a baixaria. Beleza? Nesse vídeo é isso então. Espero que tenha agregado mais algumas informações para vocês. Que tenha trazido mais alguns esclarecimentos. Vamos encerrando por aqui. E até a próxima. Falou!